Mais obras, mais qualidade de vida. É a Prefeitura Municipal de Iuna investindo no esporte para você se divertir e cuidar da sua saúde. Diversas reformas já foram feitas. O Estádio Municipal Antônio Osório Pereira e o Estádio Municipal Antônio Germano de Nossa Senhora das Graças já estão totalmente reformados e prontos para receber a torcida para o torneio do Dia do Trabalhador. E claro, muitos outros torneios que estão sendo preparados para a população. E tem mais pontos que receberam investimentos. Ginásio Poliesportivo Prefeito Romeu Rios, com reformas em andamento, ex-Ginásio de Nossa Senhora das Graças foi totalmente reformado. Foram diversas ações e melhorias. Troca do sistema de iluminação com lâmpadas de LED, renovação da pintura e reforço estrutural da arquibancada, reforma de vestiários, banheiros, escritórios e sala de controle. Troca das traves e equipamentos. Agora é a hora. Prática esportiva e qualidade de vida. IUNAFAS 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 Obrigado.